o pessoal beleza é tem algumas pessoas aí que vem quando está me perguntando é para fazer canto de rampa tá entendendo é o canto de rampa é o seguinte você a rampa está lá em cima né você tem a principal lá a reta você vai posicionar a máquina desse jeito aqui aqui ficou meio ruim para mim porque tem pedra né você está vendo que tem pedra aqui tudo né tem pedra mas você posiciona a máquina desse jeito aí ó ou dependendo do grau da rampa lá você pode inclinar ela mais você faz um buraco ali entendeu aí coloca bota ela ela para ficar um pouco que que de lado assim meia que inclinada tá entendendo aí você vai pegar o grau da rampa lá em cima lá naquele ponto que eu deixei dali você vai pegar e vai descer que ela já tem ela já é cortada assim eu posso descer com ela assim para fazer o canto dela entendeu porque o ruim de rampa não é rampa não é o canto tá certo então eu posicionei ela aqui ficou meio ruim por causa dessa pedra aqui ó tá certo essa pedra aqui aí ficou ruim mas deu para funcionar ela tá certo essa aqui atrapalhou aqui mas vamos ver aí depois da máquina funcionada nesse grau aqui ó tá certo vocês estão tá de lado aí aí eu vou começar a fazer a rampa o corte entendeu o canto tá certo seria assim ó tá certo o canto de rampa é esse aqui ó tá certo o pessoal sempre fala né aqui ó tá certo esse é o mais difícil tá entendendo não é não é que seja difícil é porque você tem que colocar a máquina no grau certo tem que posicionar bota para lá terra um pouquinho puxa para cá puxa para lá tá certo esse daqui é que é o grau de rampa que a gente fala né que muita gente fala aí o canto de rampa tá certo depois que você vai esse material é muito bom se fosse um material melhor ficaria mais uns riscos assim dá pra você entender melhor vocês aí mas quem já tem uma noçãozinha de máquina vai vai ver e quem já é bom de máquina aí já tá trabalhando a mão de maquina vai 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 ver que tô certo tá entendendo vai ver que é desse jeito aí ó tá certo tá certo assim ó esse aqui é o canto de rampa tá certo pode se fazer assim ou você pode fazer ao contrário para cortar do outro lado depois que você cortar esse lado aqui aí você vai fazer esse outro é do outro lado já tá certo aqui não tenho posição para fazer o caso do 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 tô pegando lá do piquete tá vendo ali ó lá no do dente desse dente de fora aqui é isso aqui ó tá certo tá certo assim eu como eu vou fazer essa posição não tá muito boa porque eu vou de cima eu vou fazer o acabamento ainda tá certo é onde eu vou fazer o acabamento de cima que essas rampa aí é é invertida tá certo eu fiz só pra mostrar vocês aqui vê que eu saí aqui né eu tô saindo aqui mas foi o buraco que eu fiz aí tá certo esse é o canto de rampa que a gente fala aí muita gente fala que diz que que já fez já fez as rampas quando ela chega no canto não consegue fazer tal esse material aqui é muito ruim de trabalhar a coxa não levou uma graxa hoje que eu tô esperando o cara chegar aí pra trazer a graxa e até agora nada e eu não vou parar por conta disso né entendeu mas é basicamente é isso aqui ó aqui tem uma pedra tem pedra aqui tá muito ruim de fazer tá entendendo mas aí a gente faz aos poucos eu vou conseguindo fazer no canto da rampa aí esse canto de rampa que a gente faz é isso aqui tá certo esse eu tô fazendo um pouco mais mais de lado porque mais invertido porque porque eu vou dar acabamento de lá de cima tá certo mas se eu tivesse fazendo um outro serviço aí no caso fosse pra fazer um outro tipo de serviço aí sim se eu não pudesse subir em cima eu ia ajeitar ela pra fazer ela de um outro grau tá entendendo mas aí o canto de rampa é esse aqui tá certo esse aqui é o canto de rampa essa outra parte aqui essa outra rampa aqui que eu tô fazendo né que é aquela que eu fiz anteriormente aí vai ser outro grau como não vai dar pra mim fazer por causa dessas pedras aqui eu vou ter que fazer por cima aí aqui eu dou o grau puxo mais um pouquinho pra lá puxo mais um pouquinho pra lá e vou tirando de bico de canto de concha e vou tirando e vou baixando e vou descendo ela pra aqui ó vou tirando de cima vou tirando os cantinhos assim vou descendo ela pra aqui vou pegando daqui pra lá ó daqui subindo vou pegando e subindo aí vou pegando e subindo até eu zerar aqui embaixo entendeu pra terminar essa rampa desse lado o importante é que fique fique quadriculado o final entendeu que fique bem feio que tenha canto tá certo então o que eu queria passar hoje era isso aí de canto foi no canto de rampa é muita pedra mas é assim mesmo tá certo é o que eu queria passar sobre o canto de rampa alinha a máquina tá vendo que a máquina tá um pouco torta assim eu fiz o buraco aqui ó do lado você faz o buraco do lado que você vai fazer o corte que é pra máquina ficar inclinada faz um buraco e desce com a máquina tá certo você desce com a máquina tá vendo que ela tá meio torta tá do lado aqui ó tá vendo aí agora como tem essa pedra aqui ó tá vendo aí a pedra ó aí eu não vou poder fazer e não ficou bom como eu queria fazer né que tá em cima dessa pedra tá certo assim um abraço aí pro o amigo Rímel Faustin que é daqui dessa cidade aqui que eu tô trabalhando só que ele não tá aqui ele tá na Bahia um abraço pra ele Deus proteja todo mundo aí viu e um dia a gente se encontra por aqui meu amigo se é alagoano também a gente se encontra por aqui beleza abraço aí pra vocês aí Deus proteja um abraço pro Adriano Adriano não vai dar pra fazer o que você me pediu ontem deixar pra fazer amanhã ou depois tá certo assim o Adriano Silva tá certo um abraço aí pra vocês